Convido aos senhores vereadores para que retomem seus assentos, para que a gente dê continuidade à 91ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí. Vamos colocar em discussão a moção de número 119 de 2010, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, de apelo ao Senac e ao Senai por implantação em cursos técnicos de panificação, açougueiro, maquiador, em enfermagem e plásticos em Jundiaí. Com a palavra, o novo vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora presidente, uma vez que o vereador Júlio já precisou se ausentar. Moção de apelo ao Senac e ao Senai por implantação de cursos técnicos de panificação, açougueiro, maquiador, enfermagem e plásticos em Jundiaí. Ou outros cursos que a demanda local também assim exige. Por que nós estamos apresentando essa moção? Porque ao final do ano passado, fui em alguns cursos aí de formatura do Senac, percebi que os próprios instrutores do Senac, algumas outras pessoas presentes, ligadas à área comercial, disseram que existe uma demanda muito grande por mão de obra de nível médio, ou seja, aquelas que não precisam ter o terceiro grau, faculdade para poder exercê-la, mas que precisam de algum grau de instrução e de treino. E não haviam encontrado no mercado daí, às vezes, o problema de se arrumar mão de obra adequada. Aqui em Jundiaí, não sei se tem esse levantamento mais apurado, mas para os senhores terem uma ideia, na cidade de São Paulo, só na cidade, mas na grande São Paulo, levantamento feito pela associação comercial de lá, dispõe que só naquela cidade está em falta 2 mil padeiros. As padarias estão querendo contratar padeiros já com experiência, por conta do aumento da demanda, e eles não estão encontrando padeiros treinados para poder, ou seja, as próprias padarias contratam pessoas que levam um pouco de jeito para isso e acabam treinando essas pessoas dentro das padarias na prática. O que, muitas vezes, acaba não atendendo a demanda imediata. Leva aí seis meses, oito meses, às vezes, para a pessoa pegar toda a prática dentro da padaria. E assim vai na questão de açougueiro. Estive conversando em alguns supermercados, também no mês de dezembro, quando passei junto com as pessoas que trabalham nos açougues desses supermercados, e eles comentando que era a última semana de trabalho, porque ele já fechou para ganhar mais num outro estabelecimento. Então, açougueiro, aquele que sabe realmente recepcionar os caminhões, destrinchar as peças de gado, de suínos, enfim, e que saibam lidar com o estabelecimento e o atendimento de carnes, está em falta no mercado. Daí, nós verificamos algumas outras atividades também em falta na nossa região, e estamos fazendo essa moção de apelo ao Senac, ao Senai, para que deem esses cursos técnicos de seis meses, um ano, para formar esse pessoal de nível médio e atender a demanda do mercado. Eu acho que isso é extremamente importante, por isso eu conto com a aprovação dos nobres pares, para que a gente tente sensibilizar o Senac e o Senai, para que nessa nossa região se expandam os cursos técnicos necessários. A gente viu também que existem outras profissões que precisam de curso técnico, por incrível que pareça. Os grandes salões de beleza, isso quem me conta foram as minhas cunhadas, minha esposa, que às vezes circulam, no final de ano, eventos, comemorações, de que as proprietárias desses salões reclamam que não tem pessoas especializadas para fazer mão, unha, cabelo, enfim, para ajudar no crescimento e na demanda. As pessoas não estão capacitadas adequadamente, as novas técnicas, inclusive, para utilizar os aparelhos e equipamentos novos aí no mercado. Portanto, esse apelo ao Senai e Senac, para que veja em nossa cidade a necessidade desses cursos técnicos. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, para falar na moção de número 119, de autoria do vereador Duval Orlato, o novo vereador José Galvão Braga Campos. Até disse, vereador Julião, queria contribuir com a moção de apelo do vereador Duval, até porque acho muito interessante que a gente discuta mais isso, vereador Duval. O apagão na mão de obra no Brasil é iminente, o crescimento do país faz com que demande mais mão de obra, e é isso que está acontecendo em todas as cidades, principalmente aqui em Jundiaí, que é uma cidade que tem uma vocação comercial, uma vocação industrial, e nós realmente precisamos de muita mão de obra. Então, eu quero subir na tribuna para colaborar realmente com o senhor, e dizer também, vereador Duval, eu sou do ramo da gastronomia, o V. S. sabe disso, e nós temos um, mandei um projeto para o governador Alckmin, até entreguei em mãos, juntamente com o Luizinho do Indesc, que o que consiste? O bom prato funciona na hora do almoço, no horário noturno, à tarde, à noite, ele fica ocioso, o bom prato. Então, ele funciona até o horário do almoço, os funcionários trabalham de manhã até o almoço. A partir das duas, três horas, já não acontece nenhuma atividade no bom prato. Qual é a intenção desse vereador? O projeto que nós fizemos, nesse sentido, a intenção de projeto, e levamos para o governador Alckmin. Que à noite, se dê cursos no bom prato, de formação de culinária, nos seus vários segmentos da culinária, garçom, cozinheira, mestre, chefe de cozinha, em todos os setores da culinária, o bom prato já está preparado para isso. Por quê? Tem cozinha, tem mesas, é todo preparado nesse caso. O que precisa? O governo realmente ter ações que possam o bom prato em nossa cidade, em todas as cidades que existam o bom prato, fazer esse tipo de atividade ensinando os jovens, as pessoas que têm interesse de adquirir uma nova profissão. Por isso, eu vou votar favorável, vereador, e com certeza o Senac, o Senai, pode contribuir muito, e outros atividades, outros órgãos da Prefeitura, do Estado, também podem contribuir para isso. O país está crescendo, e é dessa forma que tem que ser. Temos que nos preparar para o crescimento do país. Parabéns, vereador Durval, e conto com o meu voto. Muito bem. Seguindo, então, a questão da discussão da moção de número 119, de apelo ao Senac, ao Senai, por implantação de curso técnico de planificação, açougueiro, maquiador, enfermagem e plástico de Jundiaí, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato. Com a palavra, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. E até em novo, vereador. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, a moção de número 119, apelo ao Senac e ao Senai, por implantação de cursos técnicos, e panificação, açougueiro, maquiador, enfermagem e plástico em Jundiaí. Eu quero parabenizá-lo, senhor presidente, o nobre companheiro, pela sensibilidade, até através dessa moção, e hoje está aqui, Jundiaí, conta com a faculdade de medicina, doutor Jaime Rodrigues, porém, não conta com o seu território, um curso técnico de enfermeiro gratuito. levantamento foi feito recentemente, as inscrições chegaram a 4.869 para cursos técnicos em nossa cidade, e o curso mais procurado no estado de São Paulo foi o técnico de enfermagem. Sabemos também, senhor presidente, senhores vereadores, tal fato também ocorre em outras áreas, como a panificação, açougueiro, maquiagem, e técnico em plásticos, setores onde falta a mão de obra especializada. Portanto, necessita de cursos profissionalizantes para habilitar empregados que atuem neste local de mercado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, hoje sabemos que com todas essas empresas construtoras da nossa cidade, de Jundiaí, sabemos que hoje, para contratar um pedreiro, é uma mão de obra terrível. Por quê? Muitas vezes, muitas construções aí, que estão em fase de acabamento, com dificuldade nesta área deste profissional. E sabemos que hoje, as empresas informatizadas, hoje tem a população precisando do emprego, e a empresa, das vezes, com muitas vezes uma linha de montagem paralisada, por motivo da mão qualificada, de mão de obra. Então, portanto, essa moção, moção muito boa, eu assino embaixo, com certeza, votaremos todos os vereadores a favor desta moção, especialmente nossa bancada, que tem aí o vereador, vereador Bardi e vereador Zé Dias, apoiamos esta iniciativa. Eu parabenizo pelo trabalho e pela dedicação deste vereador, que é um companheiro da Câmara Municipal. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, novo vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 119, de 2010, de autoria do novo vereador Duval Lopes Orlato, de apelo ao SENAC e ao SENAI por implantação de cursos técnicos de panificação, açougueiro, maquiador, enfermagem e plásticos em Jundiaí. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. com 12 dos senhores vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota e três vereadores ausentes, está aprovada a moção de número 119. Vencida a nossa pauta normal, senhores. Agora nós vamos passar a discussão Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos os requerimentos de número 529, 530, 531, 532 e 533. Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, o novo vereador Duval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, demais público que me ouve nesse momento, eu fiz esse requerimento de informações ao prefeito municipal questionando a demora na marcação dos vários exames de ultrassonografia. Está faltando ultrassom na cidade em grande quantidade e não foi feita ação nenhuma até o presente momento para que essa demanda fosse suprida. existem pessoas precisando fazer ultrassom dos mais diversos tipos tendo que aguardar seis meses, sete meses, gestantes, às vezes, quando o médico diz que tem que ser feito pelo menos uma ou duas, o que já é garantido para gestante, demorando dois, três meses para fazer ultrassom. então são situações que a gente acaba se deparando e vendo, olha, por que que o município ainda não tomou uma decisão adequada à altura da demanda que já não é de hoje, já é de algum tempo a escassez de exames de ultrassonografia. Eu me lembro que a gente já vem discutindo isso há algum tempo, mas fiz esse requerimento porque eu gostaria que formalmente o prefeito respondesse o que está faltando, por que e o que ele pretende fazer imediatamente. E por que que não fez também até agora? Já se passaram dois anos, a reclamação continua, a deficiência nos exames de ultrassonografia é grande e nas unidades de saúde que eu tenho pedido para assessores, colaboradores, irem até os usuários, conversarem com eles, eu tenho verificado que é uma reclamação constante em todas as UBS. não é apenas no Rio Acima, não é apenas no Santa Gertrudes, é na UBS do Centro da Cidade, é em toda a rede de unidades básicas de saúde que precisa fazer a marcação, nós não encontramos suficientemente o número de exames de ultrasson para poder atender a toda demanda. Então, eu faço esse apelo aos senhores vereadores para que aprovem o presente requerimento e a gente tenha mais formalizado essa cobrança e essa fiscalização ao prefeito municipal relativo aos usames de ultrassonografia. São essas minhas palavras, senhores vereadores, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, em conversas com o secretário de Assuntos Parlamentares, Horacicotar, a respeito do requerimento 533 de minha autoria, ele já me informou quais seriam as minhas dúvidas e eu peço à vossa excelência então a gentileza de retirar o requerimento de pauta. Obrigado. Está definido o pedido verbal do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas de retirada do requerimento de número 533. Continuem discussões os requerimentos de número 529 a 532. Com a palavra para a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nós gostaríamos de informações simples, bem objetivas, que trata da propaganda nos muros das escolas e que existem leis antigas que até autorizam as escolas a utilizarem os espaços, mas a gente vê também alguns exageros. A gente vê isso até compromete a paisagem urbana, tal, a quantidade de comércio que tem ali e às vezes até por falta mesmo de limpeza da escola ele vai permanecendo. Então, nós gostaríamos de saber qual que é a regra, porque a Secretaria da Educação é que tem que comandar isso. E também vemos que a Prefeitura adotou uma nova política visual, muito bacana, a gente gostou, aplaudimos a iniciativa que é utilizar os desenhos das crianças. Por outro lado, tem escola aí que continua explorando esse lado. Então, a gente gostaria de uma informação mais precisa da Prefeitura para ver se ela vai alcançar todas essas unidades. Outro aspecto é a lista pesada de material que as crianças, que os pais de alunos recebem das escolas públicas municipais e todo ano a gente recebe reclamação de itens que também não tem a ver com material de higiene, produtos descartáveis que não tem a ver e as escolas a gente sabe que recebem alguns itens da Prefeitura. E outro requerimento diz respeito ao não término das obras do córrego da 9 de julho. Existe aí todo um processo de fiscalização da execução, o contrato é de 2007 e a gente está aí à mercê da chuva, são várias questões que se colocam, mas a gente gostaria de uma informação mais precisa. E, para isso, gostaria de contar com o apoio para esses requerimentos que a gente está solicitando e também, como bem expôs aqui, o requerimento do vereador Durval Lopes Orlato. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, continuam em discussões os requerimentos ao plenário de número 529 a 532. Não havendo mais quem queira discutir em votação os requerimentos de número 529, 530, 531, 532. 532. 532. 532. 532. 532. 532. vereadores votando não, um vereador votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota e um vereador ausente, estão rejeitados os requerimentos de número 529, 530, 531, 532. Essa presidência fará um comunicado a todos os vereadores no sentido de que nós recebemos uma mensagem do senhor prefeito, foi feita esse comunicado no pequeno expediente, mas nós estamos colocando para aqueles que quiserem ter acesso a essa documentação através de uma cópia, basta fazer uma simples solicitação à presidência que já está automaticamente deferida para que seja feita uma cópia. Nós não faremos a leitura tendo em vista ser um documento extremamente extenso que fala de toda a questão da administração municipal, mas fica dado conhecimento a todos os senhores da possibilidade de uma cópia para aqueles que assim o requisitarem. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Só para lembrar, a dona Maria Luíza esteve aqui e foi distribuído um folder sobre os 100 anos do Teatro Politeama. Eu acho de grande importância cultural, de grande importância patrimonial e histórica para o município de Jundiaí, com toda a programação contida nele e que deveria ser mais divulgada aqui pela Câmara e na própria cidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, o novo vereador Paulo Sérgio. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. O que é o senhor? Obrigado. A primeira oradora escrita é a nova vereadora Ana Tonelli. E tem a palavra, nova vereadora. Vereadora, apenas para a informação, nós temos 13 oradores escritos. Acho que o tempo será de nove minutos para cada um dos oradores. Eu procurarei cumprir essa determinação legal, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora. Senhor presidente, eu não votei para a nossa atual presidente da República, não trabalhei para ela. Meu partido, a nível estadual, queria o José Serra na presidente. Na presidência, melhor dizendo. Mas confesso a vossa excelência, que uma vez eleita, a expectativa é grande. A primeira mulher a ocupar o cargo maior do nosso país. E a meu ver, senhor presidente, ela já deu mostras daquilo que a mulher é capaz em termos de sensibilidade. No ano passado, tivemos, no início de 2010, as tragédias em Angra dos Reis, São Luís do Paraitinga e cidades da região, acabando com elas, acabando com muitas famílias, enlutando muitas delas. E não vimos a presença física do então presidente da República. E, neste ano, senhor presidente, se repetiram as tragédias desta feita na região serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Inclusive, temos parente em Nova Friburgo, que, graças a Deus, não sofreram nenhum mal maior na região onde estavam, e se limitaram a dizer para a gente que a tragédia, nós vimos pela televisão apenas 30% daquela realidade. Mas vimos lá, senhor presidente, a presença física da nova presidente, da Dilma Rousseff. Isso realmente nos impressionou. Isso realmente demonstrou a sensibilidade dela, já tomando as devidas providências, indo lá pessoalmente, verificando em loco, sofrendo juntamente com todas aquelas famílias de lá, da região serrana. Isso me deu uma boa impressão. Esperamos muito dela, mas me deu uma boa impressão como um princípio de sensibilidade, a sensibilidade feminina. Então, fica aqui, senhor presidente, o meu aplauso pessoal para a nossa presidente da República, por essa simples atitude em ter deixado todo o seu trabalho do dia a dia, que não é pequeno, não é pouco, mas foi lá, levando a solidariedade pessoalmente em toda a região serrana do Rio de Janeiro. Outra questão, senhor presidente, e aí nas próximas semanas, eu estou vendo o que é possível fazer, se uma moção, se um requerimento, e gostaria que tivesse aprovação dos demais pares. Nesses dias, nós noticiamos que muitas cidades do nosso estado, da região, da grande metrópole, que é a capital da região metropolitana de São Paulo e da região de Campinas, não se utilizarão mais, não pagarão mais DDD para ligar entre as cidades. E Jundiaí não consta em nenhuma delas. Jundiaí não pertence à região metropolitana de São Paulo, oficialmente não é região metropolitana de Campinas, e nós ficamos aí no meio do fogo cruzado, sem vermos esse benefício da extinção do pagamento do DDD para fazermos ligação com as cidades nossas vizinhas. Tenho aqui, senhor presidente, nessa primeira sessão desta nossa legislatura, algumas indicações que estamos fazendo para o senhor prefeito. Tomarei a liberdade de ler algumas delas, isso depois de termos recebido no nosso gabinete, durante até o recesso parlamentar, porque sabemos que nenhum dos 16 vereadores se ausentou totalmente do seu gabinete nesse período de recesso. Apenas não tivemos as sessões ordinárias, mas o trabalho, trabalho burocrático, continuou, não só da assessoria parlamentar, mas também do próprio vereador. Então, estamos pedindo a poda de árvores da Rua 15 de Novembro, na altura do número 1911, o asfaltamento da Rua Fiore della Nina, lá na Vila Inhamupi, o nivelamento de tampão da caixa de inspeção na Rua Silvio Romero, essa rua fica na Vila Liberdade, poda de árvore também na Avenida Francisco Anholom, altura do 580, lá no Jundiai Mirim. Estamos pedindo a conclusão de serviços de implantação de tubulações e construção de galerias de águas pluviais nas ruas faltantes, lá em Vila Rio Branco. São alguns moradores que se reuniram com a nossa assessoria e fizeram esse pedido, porque falta pouca coisa para que os trabalhos sejam concluídos. Estamos pedindo o recapeamento da Avenida dos Imigrantes, em ambos os sentidos, desde o bairro Ponte São João até a Colônia. A vistoria técnica nas árvores que existem no canteiro central da Avenida Itativa, na Vila Rio Branco, isso para que evitemos algumas tragédias com ventania, aquelas árvores, algumas delas são muito antigas, e alguma ventania, algum problema de tempo, pode derrubar alguma árvore ferindo algum pedestre. Tapamento de buracos na Rua Hélio Antônio Lucena, próximo ao UBS Paulo Roberto de Castro, na Vila Rio Branco. O repinte de sinalização de solo na Rua Antônio Zandona, confluência com a Rua Doutor Antenor Soares Gandra, no Jardim Santana. Estamos pedindo a prumo ou substituição do suporte de semáforo da Rua do Rosário, esquina com a Bernardino de Campos, no centro da cidade. E, senhor presidente, após termos visto na nossa imprensa, dia desses, infelizmente, alguns motoristas inescrupulosos que não estão respeitando a botoeira existente lá na Avenida Itativa, de fronte à igreja de Santa Terezinha, um pedido nosso, inclusive, aquela botoeira lá existe, por causa de um pedido que fizemos à época a CETRANSP, muito importante para a travessia de pedestres, principalmente para os alunos do SESI, que tem lá na paróquia de Santa Terezinha. Então, estamos pedindo também à CETRANSP a colocação de um radar naquela altura. Isso irá beneficiar, sem sombra de dúvida, os pedestres com a diminuição da velocidade naquele local e, principalmente, flagrando sim e multando aquele motorista que não respeita o sinal que existe graças à botoeira lá existente. Senhor presidente, essas as nossas considerações nesse nosso primeiro dia de retorno aos trabalhos aqui, nas sessões ordinárias da nossa Câmara Municipal. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito à vossa excelência que faça a troca de falas entre eu e o doutor Paulo Sérgio Martins. Por gentileza, a inversão. Inclusive, a dispensa da sua fala. Positivo. Exatamente. O vereador Júlio César de Oliveira já nos havia relatado isso, mas vossa excelência, de maneira formal, está oficiando essa pergunta. Próximo vereador inscrito, vereador doutor Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, e nos ouvirão e nos acompanham no momento. Algumas das ações realizadas, comentando aqui da tribuna, meu amigo Flavinho Medeiros. Algumas realizações do gabinete. Quando a Ana Toneri falou que realmente não houve recesso, o recesso é simplesmente de sessões, não é, vereadora? Porque eu a vi quase todos os dias aqui, e vossa excelência também da mesma forma, viemos em todas as questões extraordinárias, convocadas. Houve uma crítica por parte de um periódico sobre a não reunião de algumas comissões. Eu digo que vossa excelência partícipe também da Justiça e Redação, toda semana tem reunião dessa comissão. E a de segurança pública, as reuniões foram mensais durante os dois anos, só não tivemos uma no mês de outubro de 2009 e uma de julho de 2010. Então, foram 22 reuniões realizadas pela Comissão de Segurança Pública, na qual nós ouvimos representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Vigilantes, para que pudéssemos propor algum plano eficaz para a segurança da nossa cidade. Um requerimento é o voto de congratulações ao Lara Nália Franco, por diversas atitudes e ações feitas, juntamente com a Associação ABCJ, onde uma das ações foram tiradas 13 pessoas de bairro de periferia e essas pessoas foram encaminhadas, inclusive para emprego. Ou seja, é uma ação muito forte, muito boa, que precisa ser valorizada. Uma outra indicação que nós fazemos, solicitando, diante de todas as agruras que houveram nessas chuvas de verão, que não foi só no verão também, tudo que nós passamos a nível municipal e estadual, que houvesse uma reestruturação da defesa civil. Eu acho que falta equipamento, falta pessoal, eu acho que o prefeito tem investido nisso, eu acho que, pelo que passou, nós vimos que um plano de contingência, ele é necessário, ele é urgente, não temos um plano de contingência, não temos um plano de abrigamento, ou seja, se ocorrer alguma coisa, para onde vão essas pessoas? Não dá para amontoar em um estádio, então temos que ter um preparo justamente para que isso não ocorra. E parabenizar aqui o senhor prefeito pelas ações e pelas construções de novas moradias, às vezes se torna impopular, não é uma coisa muito fácil, mas não dá para deixar as pessoas na área de risco, tem que sair. Depois não adianta reclamar o soterramento de uma família, um casal e duas filhinhas pequenas, falta um plano eficiente de defesa civil, falta estruturar a própria defesa civil por lei, uma vez que a defesa civil é estadual, ela tem uma lei que especifique, e cabe ao senhor prefeito, com a nossa ajuda estruturária, eu acredito que já esteja sendo estudado, falar novamente em segurança, guarda municipal, tivemos a entrega, alguns vereadores estiveram lá, o vereador Silvinho esteve também, dos jipes lá para a divisão florestal, de suma importância, viaturas novas chegando para o policiamento comunitário, que é a forma mais efetiva de policiamento que hoje se tem no Brasil, estudada e valorizada, parabenizar, está sendo lançado agora novamente, esse policiamento comunitário, efetivado os anjos da guarda, o pessoal já está na rua, se vê, já se nota, um aumento efetivo das prisões que têm ocorrido, nós temos hoje em Jundiaí, na faixa de oito, nove flagrantes por dia, se vocês acompanharem as páginas policiais, vocês poderão ter noção disso daí, ou seja, significa que a polícia está trabalhando, precisa de um aumento do efetivo da guarda, que nem muito tem falado o vereador Durval Orlato, e a gente também tem insistido nisso daí, nós temos hoje viaturas, mas temos que ter essa reposição, não só a reposição dos que estão aposentando, hoje a média da guarda é 43 anos a média de idade, para serviço de segurança é uma média elevada, então eu acho que tem que aumentar o número, a própria Câmara de Vereadores fazer uma gestão junto com o senhor prefeito, hoje, se eu não me engano, são 316 guardas o topo, mas isso é uma coisa de 10, 15 anos atrás, a população aumentou, eu acho que tem que se duplicar, no mínimo, do meu ponto de vista, como profissional. Temos que descentralizar a guarda, e esse plano de policiamento comunitário é justamente isso daí, essa descentralização, para que se atenda mais o bairro periférico. Uma outra coisa, já foi objeto do próprio, uma moção de congratulações do próprio Marcelo Gastaldo, se eu não me engano, passou pela presidência, parabenizar o nosso deputado federal, Luiz Fernando Machado, pela posse hoje lá em Brasília, e acredito piamente pelo seu discurso, pela sua postura, pela sua idoneidade, que representará bem Jundiaí, região e outras cidades nas quais ele tem um comprometimento. Temos o caso aqui de uma clínica no Paió, o vereador Silvinho, onde está instalada, nós como do PV, está instalada uma área de preservação ambiental, numa APA, já tem sido, o pessoal tem boa vontade, é legal, mas não é a área que tem que ser, não é uma área própria para aquilo, até porque os moradores têm visto as pessoas que lá estão internadas, durante a noite, eventualmente sem a janta, eu já tive a oportunidade de atender um recolhido naquela área, o vereador Gustavo, que atende aquela área também, já deve ter tido algumas reclamações, e o que me estranha é o seguinte, está proibido, está fechada, mas continua funcionando. Então, eu queria pedir, com a vênia do presidente da Câmara, que fizéssemos esforços, realmente essa clínica tem que existir, ela é necessária, as pessoas têm abnegação, têm boa vontade, mas o local não é apropriado, existe basicamente uma ou duas, dois socorros de emergência para aquela localidade, e lá dista cerca de 18, 19 quilômetros do centro. Então, esse é um fator complicador, eu espero que a Secretaria de Finanças dê uma posição mais firme, mais efetiva, no tocante a isso. respeitamos, precisa ter, mas o local, ele é inapropriado, até por questões, não tem um assistente social, não tem um psicólogo, não tem um médico lá, não tem um enfermeiro, são cinco pessoas por quarto, um quarto de proporções de três por quatro, 12 metros quadrados, então, tem que ser revisto isso daí, e tem que ter uma posição mais efetiva. Então, nós vamos chegar ao cúmulo do pesqueiro da Santa Clara, que funcionou assim, em Alvará, durante 12 anos. O ano passado, conseguimos fechar, até não pelo pesqueiro em si, mas estava desvirtuando o seu posicionamento. Então, algumas reivindicações daquela região são nesse sentido, senhor presidente, para que realmente haja uma postura mais firme, porque a parte da administração municipal está errada, não dá para existir, não dá para ser conivente. Então, vamos conversar com o secretário Parimos, que tem nos dado bastante atenção, mas vamos bater bastante nessa tecla, porque tem causado problemas até para as pessoas que lá estão recolhidas. Senhor presidente, senhores vereadores, era essa a minha fala, obrigado, e que tenhamos um bom ano legislativo nesse 2011. Parabéns para a presidência, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio, parabéns pelas palavras, e se houver algo que essa presidência possa fazer, o senhor sabe que pode contar a qualquer dia, a qualquer hora. Próximo orador inscrito, o nome do vereador Gustavo Martinelli. E tem a palavra, do nome do vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Estive com o prefeito Miguel Haddad no final de 2010, na Vila Comercial, em uma reunião com os moradores sobre o Córrego das Flores. É um córrego que está trazendo muitos problemas para aquela região, é uma obra que está no PAC, mas, neste mês de janeiro, com as fortes chuvas, ocorreu erosão naquele córrego, desabamento de muro, a força das águas, arrancou a rede de esgoto que ficava ao lado desse córrego. O esgoto está a céu aberto e os moradores, ribeirinhos e toda a população da Vila Comercial aguardam ansiosos por esta obra. Estive também com o engenheiro sobreintendente da Fumas, Ademir Pedro Vitor. Sabemos que é uma das obras do PAC, mas que, neste ano de 2011, essa obra tem que ser iniciada, pois, se não for iniciada, alguma tragédia vai ocorrer naquele local, porque algumas casas já estão desabando os quintais das residências. Outra solicitação feita por este vereador na região da Vila Comercial é a construção de galerias de águas pluviais na rua Francisco Pansoldo. Quando chove, os moradores daquela rua sofrem e a água acaba entrando aí nas residências. Outra indicação feita na reunião que o prefeito estava presente na Vila Comercial, na rua, esta reunião aconteceu na rua Apolo de Almeida, é referente à reforma e revitalização da Praça Hélio Jair Barone. Esse vereador tem pedidos desde janeiro de 2009, estou aguardando a Secretaria de Serviços Públicos executar essa revitalização, construir no local um mini campo de areia, pois aquele bairro, Vila Comercial, não tem área de lazer, também espera aí a construção do centro esportivo e tenho informações do diretor da unidade de serviço que inclusive foi vereador nesta casa, o diretor Cachã, que já informou que parte do material para a reforma desta praça já está na unidade de serviços. Então nós agradecemos o secretário de Serviços Públicos, o prefeito Miguel Haddad, no atendimento deste pedido. Outra solicitação que outros vereadores solicitaram, o próprio vereador Silvio Hermann e a vereadora Ana Tonelli e este vereador, estamos aguardando o recapiamento asfáltico das ruas de Paralepíbedo da Vila Ramir, a rua Afonso Rovere, Fernando Tibirissá e João Tramontina e Malvina Bressane. Essas ruas sabemos que precisam de galerias, mas são as únicas ruas ainda que não tem asfalto daquela região. E outro problema que nós estamos tendo na região sul são os buracos feitos pela DAE. É indiscutível quando tem um problema um vazamento de água e esgoto nas ruas da cidade, a DAE é rápida em fazer a manutenção do vazamento de água ou do vazamento de esgoto. Mas o grande problema é a empresa terceirizada da DAE. Ela demora em fazer o tapamento dos buracos nas ruas dessa cidade. Um exemplo é a Vila Josefina, que tem um buraco enorme. Já conversei com o presidente da DAE Wilson. Faz mais de 30 dias que esse buraco está aberto e a população daquele bairro está sofrendo com os buracos na Vila Josefina. São buracos de grande tamanho, de grandes buracos que nem o veículo consegue passar, nem mesmo o pedestre. Então, teremos que rever aí o contrato dessa empresa terceirizada do DAE. Se ela não está dando conta do tapamento dos buracos em nossa cidade, que seja feita uma nova licitação, uma nova contratação, pois a cidade não pode ficar com tantos buracos abertos nas ruas do nosso município. Outra solicitação que este vereador fez, a Autobahn, sobre a iluminação da Marginal Sul da Via Anhanguera. A Prefeitura solicitou, falta o projeto da CPFL e da Autobahn. Estamos aguardando essa iluminação que fica entre o Residencial Anchieta, essa iluminação parou no Residencial Anchieta, próxima Faculdade Anchieta, e falta um trecho entre a Vila Comercial, Vila Maringá, até o Colégio Técnico, nas proximidades do bairro Terra Nova. Foram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Gustavo Martinelli, próximo orador inscrito, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, não está no presente, próximo vereador inscrito, vereador Silvio Hermani. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, parabenizando o nosso deputado federal, Luiz Fernando Machado, tivemos oportunidade nos bastidores de assistir a sua posse e realmente a grande Jundiaí que envolve todos esses municípios, espera muito desse deputado, uma pessoa atuante, jovem e que com certeza trará bons resultados para o nosso estado, para o nosso país. Tive a honra de representar a presidência da Câmara Municipal, vereador Júlio César de Oliveira, recentemente, num evento em Várzea Paulista, a posse do vereador Silas Afani, que mandou um grande abraço aqui ao Legislativo Municipal. Desejamos também boa sorte ao nosso município vizinho, Várzea Paulista. Senhor presidente, lamentavelmente, por ocasião das últimas chuvas, em especial no dia 23 de janeiro, aquele fatídico domingo à noite, mais uma vez, a Estrada Velha de São Paulo, SP332, rodovia presidente Tancredo de Almeida Neves, teve problemas com árvores que localizam-se no barranco da rodovia, árvores de grande porte, esse vereador em 11 de março de 2010, protocolou um ofício diretamente na DR1 em Campinas, a diretoria regional do DR, abriu-se o expediente 2831 barra 2010, alertando a necessidade de remoção de podas dessas árvores, mas, lamentavelmente, nenhuma providência foi tomada, e no dia que eu citei, no último dia 23 de janeiro, cinco grandes árvores no trecho entre os quilômetros 57,5 e 58,5 caíram no leito carroçável, gerando grandes transtornos, interrupção total da rodovia, postes da CPFL, fiação, também ficaram comprometidos, caíram, enfim, nós fizemos um novo requerimento, juntando fotos desse episódio, e estamos cobrando providências do DR para que sejam retiradas essas árvores que estão no barranco da Estrada Velha de São Paulo. Também fizemos, mais uma vez, uma indicação ao executivo municipal para que continue fazendo gestões junto ao DR para a reativação dos pontos de ônibus localizados na rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, nos quilômetros 53, 53,5 e 54. No início de 2009, por ocasião das melhorias da Estrada Velha de São Paulo, o DR simplesmente desativou pontos de ônibus importantes para aquela população, na Olaria da Bruna, nas proximidades do Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos e nas proximidades da Igreja da Escola do Castanho. Há necessidade de que esses pontos sejam reativados. Também fiz indicação solicitando melhorias no Centro Esportivo do Jardim Santa Gertrudes, Centro Esportivo Vanderlei Antônio Esperandio, tais como construção de quadra de esportes coberta, melhorias no campo de futebol com implantação de drenagem e substituição do gramado, melhorias no parque infantil, reparos na pista de caminhada e pedimos que essas providências de fato sejam tomadas. Implantação de guarda comunitária no Jardim Santa Gertrudes, um bairro isolado que que precisa de mais segurança. Recentemente foi inaugurado o CDP naquela região e nós sabemos que a população não quer apenas o CDP, quer também aumento de policiamento. Aliás, a população nem queria o CDP lá, mas acabou aceitando porque em algum lugar tinha que ir. mas nós queremos também policiamento e como alternativa de policiamento nós consideramos a guarda comunitária, guardas municipais que fiquem mais no bairro conhecendo de fato os problemas, quem é quem no bairro, isso com certeza facilitaria um trabalho preventivo na segurança pública. Pedimos também mais uma vez a pavimentação da avenida Gema Fração Reinaldo, antiga estrada da Boiada, e da avenida Luiz Nani, que fica ali no bairro Tijuco Preto, nas proximidades do pesqueiro Lagoa dos Patos. Também estamos solicitando, inclusive recentemente tivemos uma reunião com o secretário de transportes Scaringela, implantação de lombada eletrônica num trecho de grande trânsito, principalmente de caminhões no Jardim Santa Gertrudes, no trecho entre a senador Teutônio Brandão Vilela e a rua Alice Guimarães Pelegrini. É um trecho conhecido como S no Jardim Santa Gertrudes, na saída da Via Anhanguera. Ali, lamentavelmente, tem ocorrido acidentes, veículos que invadem o passeio público e colidem com portões e garagens, lixeiras, e, enfim, nós precisamos de medidas que, de fato, propiciem a redução de velocidade naquele local. É um trecho de declive pelo Código de Trânsito de 1997. Nós sabemos que ali existe a dificuldade na implantação da lombada tradicional, razão pela qual estamos solicitando lombada eletrônica. também pedimos corte de mato e limpeza no entorno da EMEB professor Luiz Viela de Souza, no bairro do Castanho, inclusive a escola onde esse vereador teve a oportunidade há muitos anos atrás de fazer o seu primário, aplicação de herbicida nas vias do Vianelo, implantação de lixeira no ponto de parada de ônibus na Rua Sica, altura do número 1819, esse ponto de ônibus é utilizado pelos frequentadores da Siretran, ali nas proximidades da Igreja Católica e diariamente ali acumula-se lixo. Também fizemos uma solicitação à CPFL de substituição de poste de concreto, poste esse que está inclinado na Rua Sica, ali nas proximidades do Elias, altura do número 1558, um caminhão, uma carreta fazendo manobras, acabou encostando nesse poste e comprometendo a sua estrutura e também ocorreu um comprometimento também do poste localizado na esquina da Rua Sica com a Rua João Ramalho. Então, pedimos providências também à CPFL. E, finalmente, a indicação pedindo poda de árvores da Avenida Augusta Zorz de Baradel e da Rua Emílio Barcaro no bairro do Castanho. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Agradeço a sua atenção. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Próximo vereador inscrito, vereador José Carlos Ferreira Dias e até em novo vereador. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, público presente, eu quero aqui, senhor presidente, eu acho que até fazer um agradecimento, primeiro, referente toda aquela prestação de serviço no mês de janeiro, pela equipe do senhor prefeito, Miguel Haddad, pela FUMA, defesa civil, secretaria de serviços públicos, entre outras secretarias, pelo ocorrido com essas chuvas fortes no mês de janeiro, aonde foi o falecimento de uma família com quatro pessoas. o esposo, a esposa e duas filhas. Para quem acompanha esse trabalho, há alguns anos no Jardim São Camilo, foi doloroso, foi difícil, muita tristeza, mas sabemos que o compromisso do governo municipal é atender aquele núcleo até com uma urbanização para o começo do ano de 2011. Não foi por um motivo que o prefeito esperou acontecer algo para dar início num trabalho desta, um trabalho que realmente vem ao encontro a necessidade desses moradores. Nós sabíamos que há alguns anos já estava sendo elaborado um projeto de lei para a desapropriação de uma área num quilômetro, num raio de um quilômetro para satisfazer as famílias que realmente serão transferidas para este local. E foi escolhido entre o Jardim São Camilo e o Jardim Caçula, mais ou menos uma área de mais de 120 mil metros quadrados, que está previsto para o início da terraplanagem no mês de março ou abril. e sabemos da preocupação que a gente tem também, a administração tem, no momento dos dois centros esportivos do Jardim Ângela e também do Romão de Souza no Jardim Tamoio e outro no Jardim Ângela. As famílias estão morando dentro desses centros esportivos e nós sabemos que já está entrando para quase 30 dias que essas pessoas permanecem nesses locais. São bem tratados pela prefeitura, pelo assistente, serviço de assistência social da prefeitura. Enfim, todas as pessoas estão envolvidas, principalmente todas aquelas, aqueles comerciantes e aquelas pessoas que realmente ajudam na alimentação, enfim, no remédio, no alimento, nos calçados, entre outros. e, portanto, nós aguardamos aí esse trabalho para que nós possamos, dentro de 2011 e 2012, que será feito um trabalho para a transferência dessas famílias do Jardim São Camilo. Assim, o projeto pronto está com o nosso companheiro Ademir Pedro Vitor da Fumas, um projeto fantástico para o núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, aonde, sendo que foi desapropriado para a construção de 800 apartamentos, que será construído, será transferido 800 famílias. E, deste local, que vai retirar as 800 famílias, também serão preparados com a terraplanagem, esgoto, rua, iluminação pública, água, para que seja construído também mais mil apartamentos, para que nós possamos aí dar um início na urbanização do Jardim São Camilo. É um trabalho sério, é um trabalho de 35 anos ou mais, mas, com certeza, será o sucesso dentro daqui há dois anos ou um pouco mais, que é um projeto com certeza que vai para mais dois e dois são quatro anos. Eu quero agradecer, senhora presidente, seus vereadores, onde nós passamos esses dias. Eu até agradeço aqui a iluminação pública da rodovia Geraldo Dias, o canteiro central daquela rodovia, hoje praticamente uma avenida naquele local, entre a rotatória Terra da Uva até o pontilhão do bairro Jardim Celeste. Foi uma reivindicação dos moradores do Vista Alegre, Padre Renato, Centenário e Terra da Uva, entre outros. A gente parabeniza o trabalho do governo municipal que está aí. Todos os benefícios, obras, serão direcionado a esses bairros. Nós sabemos que hoje, principalmente, o Vista Alegre tem, hoje, uma linha de ônibus circulando dentro do bairro. Nós temos a iluminação pública que está praticamente já em toda extensão da Geraldo Dias e também o trabalho de sinalização de solo daquele local. Esse é um trabalho da administração que vem atendendo a reivindicação daquela população mais distante do centro da cidade. E nós temos também, senhor presidente, eu quero aqui até agradecer outros trabalhos que nós agora estamos marcando até num caderno para não perder os endereços. nós estamos aí que nós atendemos é o Antônio da Vila Santana. Nós temos aí um pedido de corte de mato e já foi enviado para o secretário de serviços públicos, Walter da Costa e Silva, este pedido. E nós temos aqui também da nossa companheira Maria Altina Gomes é do Jardim Tulipas, ela está também reivindicando que seja feito um trabalho do Jardim Tulipas de limpeza de corte de matos para até achar de uma forma que está aparecendo muitos bichos como baratas, cobras, escorpiões, entre outros. Então já foi também feito o ofício e enviado para a Secretaria de Serviços Públicos. Poda de árvore na escola Maria de Lourdes Silveira, rua Pedro Nani, Pacaembu. Isso aí nós já estamos enviando para a Delegacia de Ensino do Estado de São Paulo, por um motivo que até então a escola pertence ao Estado. A iluminação pública também da rua Pedro Nani, 133, esquina com a rua Posano, 133. Esse poste não tem iluminação e a população está pedindo que seja providenciado também um bico de luz neste local, onde é frequentado por muitos alunos. E nós temos também outros trabalhos que nós com certeza passamos, que é a pavimentação das ruas de Voturucaia. São várias ruas, que eu não vou dar o nome delas, mas são quatro ou cinco ruas. E o corte de limpeza de mato da avenida Vitório Pavan em Jundia e Mirim pediram nesta noite de domingo, no qual eu participei de uma reunião, principalmente os moradores, a cobrança para passarela naquela avenida e também colocar bancos e mesa para que seja uma área de lazer na avenida Vitório Pavan. Então, eu quero aqui agradecer, senhor presidente, pela vossa excelência. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradeço a todos aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui, agradeço senhoras, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os funcionários desta casa no qual a gente tem um grande trabalho junto com essa população, porque o vereador sozinho não fará nada e não faz nada. Então, portanto, meu compromisso são com todos, senhor presidente. Muito bem, vereador José Dias. Próximo vereador escrito, vereador Durval Orlato, não estando presente. Próximo vereador, a vereadora Marilena Perdiz Negro. E até em nova vereadora. senhor presidente, senhores vereadores, eu já inicio a minha fala com um pedido para os moradores da região da Vila Progresso, na altura da Joaquim Marques Lisboa, que nós receberemos lá técnicos da CETRANSP, da Diretoria de Trânsito, para discutir conosco as alterações solicitadas já durante todo o ano de 2010 para a revisão do tempo de sinalização da avenida, que está muito alto, 70 km por hora. também a possibilidade de sinalizar com o semáforo a esquina da Joaquim Marques Lisboa. E também uma coisa que nos preocupa bastante é a instalação de uma escola, a escola Domus, no bairro, sem a sinalização necessária para o bom fluxo dos veículos, mas principalmente e especialmente para diminuir o risco para a travessia segura dos pedestres naquela região. Então, fica aí o convite e um comentário. Parece que a CETRANSP e o secretário adotou uma nova postura que eu fico muito gratificada quando eu vejo que as pessoas estão indo até os moradores. Isso aconteceu já na semana passada que estivemos na HPAMA, no início da Avenida Nações Unidas, junto com o próprio secretário Scaringela, que não só atendeu aos moradores, mas houve lá disposição para que ele percorresse ali, fizesse uma pequena excursão no bairro para sentir e entender as reivindicações dos moradores, o que a gente acha bastante positivo, porque pode subsidiar um projeto importante de alteração naquela região, especialmente quando a gente sai da Ferroviários e entra na Rua Maceió e tem que passar por todo um trânsito atrapalhado, um cruzamento desnecessário, segundo os moradores e da nossa visão também, é possível fazer projeto de melhoria para o bar. Então, eu gostaria de cumprimentar a nova postura da administração, no sentido de estar acompanhando... Permite uma parte, não, vereadora? Pois não. Eu gostaria de dizer que já fiz essa mesma reunião há um ano e tanto atrás com alguns técnicos da CETrânsito e espero que agora realmente esses estudos sejam finalizados e que seja melhorado o trânsito naquela região ali, que não só causa problema no trânsito, mas como tem causado até pelo afluxo de grandes caminhões ali, de danos em algumas moradias lá, de rachaduras. Exatamente. Eu venho visto assim. A gente até consegue ser atendido em reunião, levar os técnicos para resolver. E os projetos, eu acredito que até saiam de dentro da CETrânsito, mas depois a execução não depende do órgão, depende de outra secretaria e aí a população dança, porque realmente a gente perde a noção aí de quando que vai ser realizado. em todo caso, então, o nosso ponto de encontro vai ser no restaurante Araras, do Rodrigo, e mais os comerciantes ali que já estão mobilizados e quem sabe a gente chega, porque já teve contagem, a gente sabe que já teve contagem de velocidade, que é pertinente o pedido, agora nós temos que ter a ação concreta da prefeitura e fazer aí os projetos. Então, vamos estar amanhã às nove horas nesse ponto de encontro. Eu gostaria de dizer que esse mês de janeiro foi muito, o nosso gabinete foi muito procurado, no mês de janeiro a gente nunca deixa de atender, porque realmente as demandas acabam vindo dos funcionários públicos por questão de férias, mas especialmente dos moradores com quem a gente tem mais contato e que estão em área de risco. Nos preocupa a falta de planejamento no Jardim Sorocabano, que deveria sofrer uma intervenção da administração com a urbanização, tem que ter algumas decisões políticas, abrir o jogo com a comunidade para ver o que pode e o que não pode ficar e não ficar nesse ensaio, nesse jogo de achar que tirou os moradores do Xangai, redistribuiu aí alguns moradores para o Parque Centenário, no Vista Alegre, com a promessa de que haveria urbanização. E essa terceira etapa não aconteceu, troca o gestor da fundação, não me parece que esse gestor tenha o mesmo entendimento do anterior e eu quero saber qual é o projeto de urbanização para uma área de risco para a gente depois não ter que ficar correndo atrás. E olhem que no Jardim Sorocabano, diante do tamanho da tragédia, do que aconteceu no Jardim São Camilo e no Jardim Tamoio, passou meio batido. Mas a gente teve lá pessoalmente, é muito triste ver que todos os anos acontecem as enchentes, as pessoas perdem as coisas e começa do zero, tudo de novo. O que a prefeitura não consegue fazer é controlar o aumento e conter o aumento dos núcleos de submoradia que vão aumentando. me assusta cada ano quando você pensa que diminuiu e você chega e vê o aumento de casas, comércio, tem pessoas lá que comercializam áreas e aí a gente fica realmente sem entender qual é a ação da prefeitura, da Fumas, na questão de fazer um planejamento decente, ponderar com as pessoas realmente qual vai ser o corte que vai existir ali e tomar atitudes e dar preferência para essas áreas nos projetos habitacionais. Não esperar acontecer. Não esperar acontecer. Porque esperar acontecer vai resolver o auxílio-aluguel que não chega, mas a gente tem que ter outros mecanismos de decisão, de ajudas para que possa beneficiar e amparar essas famílias antes do que aconteça. Não adianta correr na Câmara e achar que vai resolver com o auxílio-aluguel. Não vai. A população precisa de mais coisas e outras coisas, que não é só essa ajuda emergencial. Então, a gente gostaria de ver a prefeitura mais preparada. Existe recurso federal no Ministério das Cidades para projetos que se apresentem, mas, pelo amor de Deus, prefeito, olhe os prazos. Não vá perder prazo, porque perder recurso, porque perder o prazo de apresentar projeto ou colocar a área no projeto. Uma área que não tenha escritura regular, aí já é a condição para perder. Então, não é só prazo. Olhe bem o que está querendo e acho que falta priorizar e colocar projetos de relevância para a cidade para a gente não adianta ocultar que existam problemas. Existem problemas e nós sabemos a dimensão deles. E uma outra preocupação também que ocorreu e ocorre até março, acho que a gente não vai ficar livre disso, depois a gente tem uma folga no período da seca e volta as chuvas lá em outubro, é com que tipo de retaguarda, porque as ações não são rápidas. A intervenção do poder público nas encostas, nas áreas de risco, não são rápidas. Então, nós vamos estar preparados lá para frente. é a improvisação das áreas de abrigo. Então, Jundiaí tem que estar preparada para, tem que ser mais criativa na sua retaguarda para abrigar as pessoas nessas condições, que às vezes nem tem a ver com renda da família, não tem a ver com aluguel, não, tem a ver com a perda das coisas e o que a gente faz nesse momento. Então, eu gostaria de dizer que nosso trabalho foi muito intenso nesse recesso, a gente não deixou o gabinete fechado, nós continuamos atendendo as pessoas, visitando os locais que demandaram tempo, e eu gostaria de deixar um último aviso agora para os funcionários públicos, para todos os funcionários públicos que sejam sindicalizados. Eu, como vereadora, eu também tenho minha função pública, como funcionária pública e participei da última assembleia do sindicato e fico aqui, uso aqui desse espaço para dizer que foi definida uma reunião, uma nova assembleia, porque a assembleia que ocorreu em novembro, ela não foi, ela não foi, não foi aprovado o plano orçamentário do sindicato para 2011, não foi apresentado um comparativo para dizer onde está indo o dinheiro e o que se pretende fazer, e foi pedido para que seja dia 15 de fevereiro, então funcionários públicos, mandem e-mail lá para o sindicato para confirmar, para não termos surpresa, porque foi inserido na pauta também o início da reformulação do estatuto do sindicato, que é uma dívida dessa diretoria, que também é uma segunda gestão dessa diretoria com o funcionalismo. Então, 15 de fevereiro é uma data prevista para uma assembleia, espero que o sindicato cumpra com essa decisão, que foi uma deliberação de assembleia, onde não se aprovou o orçamento para 2011 e o sindicato não pode ficar sem o orçamento. Então, nós queremos participar, queremos construir, estarei lá na qualidade de funcionária pública, mas uso desse espaço para alertar os funcionários que é preciso participar, senão a diretoria do sindicato faz realmente o que quer e vai fazer sempre. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Madlena Perdiz Negro. Último vereador inscrito, vereador Roberto Conde, não se acha presente, então, estamos encerrando o grande expediente. Eu gostaria só de fazer o registro aqui da presença de dois amigos, irmãos na minha vida, o doutor José Clóvis Tomazone de Oliveira e o doutor Luiz Eduardo Zacarias, são diretores da cooperativa Uniodonto na cidade de Jundiaí. Além de grandes amigos e irmãos, também temos a mesma profissão como cirurgião dentista. Obrigado pelo carinho e o respeito de vocês pelo poder legislativo nessa cidade. Encerrado o grande expediente, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Obrigado. Com cinco vereadores presentes e onze ausentes sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto